Eu perdi o meu caminho Por tanto olhar em ti Já não sei por onde estou Não diga nada, sei o que está a acontecer O meu coração já está lá dentro de ti Moça, já sei o teu nome Seu coração me disse Aceita namorar comigo Aceita, aceita O meu sonho é ficar contigo Eu quero ser teu pai E tu a minha vida Aceita, aceita Prometo me dar de você Para sempre Já faz tempo que te procuro Só que nunca te encontrei E agora que te encontrei Eu preciso te falar Dê-me a sua mão baby Ouça as minhas palavras Já também é segredo Só que hoje quero me revelar Presta atenção Dê-me a oportunidade de consigo namorar E ter uma família Pois antes me estacionei Estou de quatro pneus no areado E meu coração por ti está bloqueado Não há espaço por mais ninguém Eu consigo que me sinto alguém Aceita namorar comigo Que te livre para mais além Prenda-me, dê o coração Faça um teu refém Só não me deixa aqui plantado E eu te peço, girl O meu sonho é ficar contigo Aceita, aceita O meu sonho é ficar contigo Eu quero ser teu pai E tu a minha vida Aceita, aceita Prometo me dar de você Para sempre O meu sonho é ficar contigo Aceita, aceita O meu sonho é ficar contigo Aceita, aceita O meu sonho é ficar contigo E eu quero ser teu pai E tu a minha vida Aceita, aceita Prometo me dar de você Para sempre sur o quando eu come te quiser As altas que você é fixe Porque agora na que eu rei Eu quero ser teu pai E tu a minha vida Aceita, aceita Eu quero ser teu pai E tu a minha vida Affiliado 항 Obrigado.